O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor de aposentados e pensionistas no julgamento sobre a chamada revisão da vida toda do INSS. Para entender o peso dessa decisão, a gente conversa com o Tiago Luquinha, advogado especialista em Direito Previdenciário. Tiago, uma boa noite. Obrigado, antes de mais nada, pela participação conosco. Boa noite. Decisão tão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O que acontece agora? O que foi definido pelos ministros? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Foi uma decisão fantástica do Supremo Tribunal Federal que julgou a revisão da vida toda a favor dos aposentados. Essa decisão vai permitir que aqueles aposentados que tiveram contribuições anteriores a julho de 94 incluam no cálculo da aposentadoria. Porque, não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa vai se aposentar, o cálculo é feito com base na média dos salários de julho de 94 até a data da aposentadoria. E com a revisão da vida toda vai ser possível incluir esse tempo anterior. Tiago, e por que a partir de 94? Seria por causa da mudança da nossa moeda? Foi, exatamente por isso. O NSS alega que ele não teria como colocar as contribuições anteriores à entrada do plano real no cálculo da aposentadoria. Ele alega isso e alega também que ele não teria mais os documentos anteriores a essa época. E Tiago, para quem que vale a pena esse benefício? Porque, entre aspas, a lógica de quando criou o nosso sistema previdenciário é que você vai fazer esse cálculo dessa forma que é feita até hoje, porque no final da carreira você está recebendo mais do que o início da carreira. Seguindo por essa lógica, então, imagino que seja um grupo seleto que vai fazer valer a pena fazer essa revisão, certo? Exatamente isso. É por isso que essa ação é chamada de ação de exceção. Ela não serve para todos os aposentados. Por quê? Primeiro que a maioria das pessoas, quando elas começam a trabalhar, elas normalmente têm um salário menor e elas vão progredindo ao longo da carreira buscando salários maiores. Então, não serve para todo mundo. Bom, o primeiro passo para saber se você pode ter direito à revisão da vida toda é estar dentro do período de 10 anos da concessão da aposentadoria, melhor dizendo, do primeiro recebimento do NSS até novembro de 2019. Além de não ser para todas as pessoas, tem um período muito pequeno, onde somente as pessoas que estão dentro desse período vão poder fazer essa revisão. Pelo que eu estou entendendo, então, compensa para aquelas pessoas que tinham altos salários antes de 94? Sim. Para essas pessoas, há uma probabilidade melhor de o cálculo ser mais vantajoso. Há casos onde as contribuições lá atrás não eram tão boas, mas como a média da pessoa ao longo da vida foi muito alta, muito boa, a gente consegue ter ali uma recuperação não tão positiva, mas positiva. A regra geral para aquelas pessoas que vão ter vantagens bastante significativas são para as pessoas que tiveram boas contribuições antes desse período. E esse é o segundo requisito para a revisão da vida toda. Então, o primeiro requisito é estar dentro do período, que seria dos últimos 10 anos, de agora até novembro de 2019, que foi a entrada da reforma da Previdência, e, obviamente, fazer um cálculo para saber se é vantajoso e quanto que essa vantagem vai corresponder no seu benefício. E, Tiago, como pedir, então, a revisão? Fui num advogado, assim como você, de direito previdenciário, que fez os cálculos para mim, apresentei os documentos, foi constatado, então, olha, vale a pena você pedir a revisão. Eu tenho que entrar com uma ação na Justiça? Eu tenho que juntar esses documentos e ir no INSS? Qual que é o caminho para quem está em casa e está interessado nisso? Essa pergunta é importantíssima e muita gente está fazendo essa pergunta para a gente. As pessoas acreditam que, por conta do julgamento do STF, elas vão poder ir até o INSS para pleitear essa revisão. Mas não, foi uma decisão judicial declarando constitucional o direito à revisão da vida toda, mas não tem uma legislação que permite que o aposentado vá até o INSS e faça isso de forma administrativa. Então, vai ser necessário buscar um advogado especialista no assunto, um direito previdenciário especialista em revisão da vida toda, para que ele possa, primeiro, verificar se você está dentro do prazo, segundo, fazer o cálculo para saber quanto de vantagem você vai ter. E a gente consegue já saber se esse é um processo demorado? E, por exemplo, daí o pagamento retroativo, como que ele vai ser feito? Legal. Bom, o processo judicial, ele leva tempo, ele não sai da noite para o dia. Como vai ser necessário entrar com processos individuais para cada pessoa, ele vai ter um curso normal. Como já existe essa decisão do STF, alguns recursos não vão mais poder ser propostos pelo INSS. Mas o INSS, ele vai ter que se defender das alegações, inclusive, impugnar cálculos quando for necessário. A gente não pode falar em prazo, porque cada caso vai ser um caso. Cada fórum de cada cidade, de cada localidade, tem um tempo de trâmite da ação. Mas rápido não é. E quando se ganha uma ação como essa, há duas formas de recebimento. Se o valor que você vai ter de atrasados é de até 60 salários mínimos, você recebe como RPV, como uma requisição de pequeno valor. E esse pagamento, aí sim, ele é feito em dois meses. Agora, se o valor ultrapassa os 60 salários mínimos, é feito um pagamento como precatório. Entendi. E aí pode levar um a dois anos. Tiago, para fechar nossa explicação, quem já estava com a ação em curso, vai precisar entrar com uma nova ação ou com a ação que já estava em curso, pode ganhar agilidade e justamente com a definição do STF, isso pode andar mais rápido? Quem já está com a ação em curso, existe um procedimento dentro do processo que é a tutela de evidência. Nos casos aqui do escritório, a gente vai pedir a aplicação da decisão do STF, mesmo que o processo ainda não tenha terminado. E aí os juízes, já convictos da decisão que foi prolatada pelo STF, manda implementar o reajuste no benefício daquela pessoa onde teve esse pedido. Tá certo. Tiago, obrigado pelas explicações simples. Acho que quem está em casa conseguiu entender bem o que essa decisão afeta e quem poderá ser beneficiado. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.